Este vídeo é patrocinado por Games4Fun E aí galera, aqui é o Leon da Central e agora eu vou discutir um pouquinho com vocês sobre esse lançamento oficial de 4 novas skins para alguns heróis do Overwatch. Então como vocês estão bem cientes, recentemente a Blizzard declarou que vai ter um evento de aniversário para o Overwatch no próximo dia 23, que é a data de lançamento oficial do Overwatch. E aí para comemorar esse evento fantástico, ela vai estar realizando um evento sazonal que vai ser o aniversário Overwatch. A gente já cobriu alguns vazamentos que incluem itens para diversos heróis, nova quantidade de gold sendo dada nas caixas, uma caixa totalmente exclusiva e diversas outras novidades sobre esse evento. Só que o que acontece, para aumentar a hype para esse evento, a Blizzard está lançando em alguns países específicos em que o Overwatch é muito forte algumas mini campanhas em vídeo com algumas imagens mostrando alguns novos itens. E foi exatamente isso que ela fez. Então aqui a gente tem a página do Overwatch chinês e eles postaram esse videozinho curtinho de 6, quer dizer, 20 segundinhos mostrando 4 novas skins. Então o post diz que é... O post diz, dê uma olhada no trabalho de background que a gente... Dê uma olhada no trabalho behind the scenes que a gente está fazendo sobre o novo evento. Lembrando que o evento chega no dia 23. Bem, dá para ver aqui que a gente tem 4 skins novas fantásticas para alguns heróis que a gente já sabia mais ou menos que ia chegar skin. Então no nosso vídeo anterior a gente comentou que alguns heróis específicos iam ganhar as skins, seriam os heróis que iriam receber 6 itens neste evento. Enquanto os heróis do jogo iriam receber 5 itens, alguns heróis específicos vão receber 6. E desses 4 heróis que a gente vê nesse vídeo, todos eles estavam na lista dos 6 itens do vídeo anterior. Então até agora a nossa teoria se concretizou, ela está 100% certa por agora. E agora a gente vai conferir essas skins fantásticas que a Blizzard revelou. Então a gente tem aqui uma skin do Soldado 76, que está uma versão futurista, avançada. A gente pode pensar que isso daqui é um soldado meio ciborgue. Então dá para ver que ele não tem mais pernas, ele está utilizando uma armadura que já está acoplada totalmente ao seu corpo. Parece que ele já está até com um cérebro totalmente robótico. Está realmente uma coisa muito legal. Está super futurista. Realmente está um soldado ciborgue. Ficou muito legal. Passando para a próxima skin, a gente tem aqui uma skin da Phara. Parece também que é uma Phara mais evoluída, uma versão futura da Phara. Então dá para ver aqui que a armadura dela está um pouco mais avançada, está maior, está com alguns detalhes diferentes. Mas ainda assim ela tem uns toques meio rústicos, lembra um pouco alguma coisa da região do centro-leste europeu. Então talvez isso não seja uma questão de futuro, mas pode ser mais uma armadura comemorativa, alguma coisa. Eu não sei, mas ele parece ser mais uma armadura futurista que nem o soldado. Porque o que acontece? Todas as skins estão aparecendo aqui como ser uma coisa futurista. E como você pode ver aqui pelo Basham, olha só, o Basham também está em uma versão um pouco mais futurista. Ele está até com uma versão um pouco meio cartoon. Dá para ver aqui nessa skin que eles revelaram. Que olha só, ele está com alguns detalhes que parecem canos, parece cruz de PVC na estrutura do Basham. Ele está com mais curvas. Então pode ser uma versão futurista do Basham, como também pode ser uma versão de brinquedo dele. Até porque ele tem uma anteninha, olha só, está pendurada ali. Então tudo indica que serão somente skins futuristas, como se fosse uma evolução dos personagens. Mas fica ainda a se confirmar. Por último a gente tem essa skin aqui da Zarya, que ela está totalmente de armadura. Ela está com capacete e ela está com um cabelo azul enorme. Então ela também parece estar mais evoluída, está com alguns cabos aqui, uma armadura mais resistente por fora. E todas as skins têm um estilo semelhante, um estilo futurista, bem mais colorido, bem mais cartoon. Então a gente pode estar esperando que todos esses heróis que vão estar recebendo seis itens no próximo evento, provavelmente vão ter skins futuristas evoluídas. Então a gente pode esperar uma skin para Tracer, provavelmente uma Tracer do futuro também. Pode esperar uma skin também para o Hanzo e para o Genji. Eu já estou percebendo que o Hanzo vai estar com skin totalmente, ainda mais futurista do que ele já é. Genji também vai estar recebendo provavelmente uma skin. Vários heróis vão estar recebendo skin nessa atualização. E a gente pode esperar que talvez chegue um novo modo de jogo. A gente vai estar fazendo a cobertura do lançamento oficial desse evento aqui no Overwatch. Então fique de olho na central para você não perder os nossos uploads futuros. Mas por ora a gente já tem confirmação dessas quatro skins que você está vendo aí na sua tela. e a gente pode esperar que aqueles outros heróis que a gente falou naquele vídeo também vão ter skins. Então dá uma checada no nosso vídeo anterior que a gente está falando que vazaram os itens do novo evento e dá uma olhadinha lá e confere aí que você vai ver que a nossa teoria parece estar totalmente certa. Em relação ao evento a gente pode esperar que provavelmente vai ter o lançamento de um novo mapa oficial para o Overwatch. Humores dizem que vai ser um 3x3 ou vai ser até um novo modo de jogo. e a gente fica aqui na espera para ver o que vai sair oficial da Blizzard. Além dessas skins, a gente também pode esperar talvez por anúncios, por alguma coisa ainda maior para o Overwatch. Só fica tudo isso a critério da Blizzard. Ela também já anunciou o final dessa temporada do competitivo. Em breve a gente vai ter um timer no menu do Overwatch mostrando quanto tempo falta. Portanto, o Overwatch vai estar bombando de notícia. fica de olho para você não perder nenhuma novidade do jogo. Beleza? Então galera, eu espero que vocês tenham gostado dessa notícia. Não se esqueça de deixar a sua opinião nos comentários. Deixar aquele seu like para ajudar a Central. Compartilhar essa notícia com seus amigos. E é claro, se inscrever e clicar no nosso sininho de notificações para não perder nenhum upload. Beleza? A gente está nas redes sociais. A gente está fazendo outros jogos também. Então dá uma checada nos outros vídeos do canal. e dá uma olhada no nosso servidor de Discord que está bombando. Beleza? Galera, aqui foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau.